Salve galera, beleza? Douglas Bunch na RecoPies, um vídeo aqui para o canal. Dessa vez, chegou aqui finalmente, galera, novas peças para montar o PC Gamer, beleza galera? Acabou de chegar aqui da Kabum, e uma coisa que eu vou falar para vocês, hein? Cara, essa Kabum aqui, ela entrega muito rápido, tá? Confirmou na segunda-feira, hoje é quarta-feira, tá? Dia 8, cumprindo dia 6 e já chegou. Os produtos aqui, tá galera, que a gente vai montar aqui do PC Gamer, a placa-mãe, tá? Que veio aqui, veio também o processador e a memória RAM, tá? Estou esperando aqui na Fichal chegar o meu SSD que eu comprei, comprei os dois no mesmo dia, tá? Confirmou o pagamento no mesmo dia, mesma forma de pagamento, porém, a Kabum chegou o Primei até agora, né? Vamos ver. E galera, estou muito felizão aqui mesmo com esse... Caramba, eu pensei que ia demorar mais para poder estar montando esse PC, porque eu já comprei todas as peças, tá? Estou esperando chegar e vou trazer esse vídeo aqui para vocês. A qualquer momento, eu posso estar gravando aqui e me chamar lá no portão para receber a peça, tá? O SSD que está faltando e depois eu vou montar esse PC para a gente poder estar melhorando as nossas gameplays aí, hein galera? Tá, muito bom. Foi mó ir por conta da câmera que o meu tripé aqui deu um jeito de quebrar bem na hora que eu ia gravar, certo? Cuidado, muito frágil, essa é a caixa, tá? Olha lá, aí ó. Eu confesso que eu achei pequeno e leve pelo produto que tem aqui, tá? Mas vamos ver. Mara que não tenha havido só uma caixa de papelão, né? Agora já pensou? Deixa eu abrir aqui, opa. Cada vez que está chegando aí, seja muito bem-vindo, tá? Deixando o seu likezão aí para fortalecer o canal. Obrigado a todo mundo aí que acompanha sempre as lives, tá? E apoia aí o canal, tá? Agradeço a todos vocês aí por mais essa conquista aqui, tá? Esse gamer, mano, tá uma coisa, tipo... Tenso. Tenso. Vamos lá, opa. Isso que eu falo para vocês, tá, galera? Nunca desista. O que você deseja para você, sua vida. Você vai conseguir, cara. Só você continuar fazendo, tá? É sucesso. Olha, eu não vou apertar o telesterno. Estou vendo barulho de moto? Eita malha. Eita malha. Rapaz, ué? Nossa, véi. Olha isso, galera. Eu não sei se dá para vocês verem direito aí, porque eu não estou conseguindo mexer a câmera, tá? A câmera lá está no tripé aí, se eu mexer o tripé, cai. Nossa, velho. Tá, tá, que engraçado. Vamos ver primeiro. Nossa, que bonito, 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 pai. O processador, nossa, véi. Olha isso, plástico bolha. Ah, plástico, plástico, plástico. Aqui, que durar. Nossa, eu vi... Nossa, mano. Caraca, que bonito, mano. É o processador aqui, tá? O telocor. Aqui está a direção. Nossa, mano, que bonito, cara. Ele já vem vídeo integrado, tá, galera? Eu não vou precisar de placa de vídeo para poder estar... Olha, não sei se dá para vocês verem aqui o processador. Vamos abrir aqui essa caixinha. Eu não preciso de placa de vídeo para estar jogando, tá? Mas eu vou comprar, assim, a placa de vídeo, porque para poder fazer as lives... Ah, galera, a única coisa que vai ficar faltando, que faltou dessa minha configuração, eu montei o PC, tá? Vai ficar faltando a placa de vídeo, mano. Placa de vídeo. Placa de vídeo aí, que está extremamente cara. Se eu não quiser dar uma de presente para mim e você. Quem quer uma placa de vídeo de presente? Ó, aqui ele... Solta. Aqui ele solta, eu disse, solta. Ó! Nossa, cara, que belaca. Se eu estou acessar duro, ele vem e deixa eu colocar aqui na câmera, tá? Vem aqui. Nossa, cara, velha. Aqui, o processador, tá, galera? Ele vem bem embaladinho aqui, bonitinho, tá? Vamos colocar ele aqui de volta. Mano, parabéns, eu não sei se dá pra avaliar a entrega, tá? Mas acabou, segunda vez que eu compro, gostei, tá, galera? Eu nunca comprei, assim, de internet, ainda mais essas coisas aqui, tá? Aqui, nossa, a memória. Eu comprei só uma memória só de 8GB, tá? Mais pra frente, quando a gente liberar uma grana, melhor aí eu vou comprar mais uma, né, pra fazer o Dual Channel de 16GB, tá? Isso aqui é a memória, deixa eu ver se eu consigo ir aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá fácil. Beleza, galera? Rapaz, tem barulho de moto ali, deixa eu ver se não tem ninguém me ligando. Beleza, galera? Consegui abrir aqui. Nossa, olha que bonita. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui, tá? Temar cuidado aqui pra eu remover. Mano, que memória bonita, hein? Ó. Pra não... Vamos clicar muito nela, tá? Pra colocar ela aqui. Muito bonita mesmo, tá? 8GB. Vou colocar ela aqui pra... Pronto. E aqui, a placa-mãe! Placa-mãe, galera! Olha que a mãe tá, ó. Aqui a nossa placa-mãe que chegou. Ele vai tá divertindo aí. Beleza, vaca. Eita, moleque! Então eu consigo me ver aí, por trás. O que é isso? Se eu consigo... Vou ver elas aqui. 100. Peraí. 4. 1. 4. Vamos ver essa placa aqui, tá? A gente foi bastante cuidada, eita, nois! Não sei se eu posso pegar ela desse jeito assim, mas olha aí, tem que tomar cuidado, tá? Olha a placa aqui, do jeito que ela tá, tá? O jeito que ela veio, sensacional, tá? Aqui, ó, certo? A entrada para o processador e tudo mais, tá? Deixa eu colocar ela aqui de volta, que agora a gente vai montar esse bichão aqui, hein, mano? Se você não viu o primeiro vídeo, ou comprando as primeiras peças, vai tá aí na descrição, tá, galera? Mano, eu tô muito felizão mesmo! Agora vamos deixar aqui o guardado, aqui ó, tinha até esquecido disso, tá, galera? Eu tava até achando estranho o espelho, tá aqui, ó! O espelho, ele está aqui na parte de baixo, tá, ó! Espelho... E os cabos, tá? Ele está ligando para os parafusos também, manual, tudo esse dentro, tá? E até o cedrezinho de instalação, tá? Bom, beleza, galera? Então esse aí foi o vídeo de hoje, mano, obrigado mesmo, geral, mano, que acompanha aqui o canal, tá? E é essa frase que eu tenho para deixar para vocês, tá, galera? Nunca desista, não, que você vai conseguir, cara! Beleza? Então tamo junto! Grande abraço de canal! Tchau, tchau!